Minna-san, o haio gozaimasu! Konnichiwa! Konbanwa! Porque eu não sei o horário que você vai assistir este vídeo, né? Irashaimase! Seja muito bem-vindo ao canal da Japinha Kororida! Biti desu! Yoroshiku, né? Chegou, chegou! Novidades! New! Da Kellogg's! Kellogg's! Traz salgadinhos? Cheese it! Ao Brasil! Made em Estados Unidos! Mais detalhes! Logo após a vieta! Sobre de mãe teve maixão! Está topia! Chegou! Novidades! Eu comprei nas lojas americanas! Por enquanto não tá vendendo em qualquer lugar! Chegou! Tenho novidades! Diretos de Estados Unidos! Kellogg's traz cheese ao Brasil! Famoso snack de queijo cheese! Que chega em três sabores de queijo cheese! Cheddar, parmesão e colvorone! 65 gramas! Preço R$3,99! Eu comprei na loja americana! Lá no shopping! Snack de queijo! Muito amado nos Estados Unidos! O Brasil é o segundo maior mercado de salgadinhos da América Latina! O cheese! É feito com queijo de verdade e assado! O que aumenta as chances de aceitação no mercado brasileiro! Por ser considerado um ingrediente saboroso pelo consumidor! Além disso, ele ainda chega com a proposta de ser um salgadinho gostoso! E que mata a fome! O produto também é fabricado no Brasil em Santa Catarina! na primeira fábrica da companhia na América Latina! A assinatura do snack, o queijo, tem como assinatura a frase... Quem ama queijo, já ama o cheese! Opções em três tamanhos! 29 gramas, R$1,99! 65 gramas, R$3,99! 115 gramas, R$5,99! E tá aqui a notinha aí, eu paguei R$3,99! A minha é 65 gramas! É das lojas americanas! E bora, bora, bora degustação, né? Tadakimasu! Salgadinho, assado, feito com queijo de verdade! Aperitivo ideal para lanchinho de a qualquer hora! Vamos ver, né? A degustação, vamos ver se é bom mesmo, né? Aqui eu tô com cheddar, provorone, parmesão... Eu vou começar pelo cheddar! Olha que sabor que tem, cheiro de bom! Cheirinho é bom, cheirinho tem cheiro de... De cheddar! Olha como aqui é dentro! Deixa eu ver, eu vou deixar aberto todas... Provorone, parmesão... Eu não comprei pacote grande, porque não sabe se é gostoso, né? Esse tem um cheirinho, hein, gente? Provorone, parmesão... Tem cheirinho de parmesão... Tem cheirinho de parmesão... As cores são tudo igual... Por favor, vamos lá, vamos lá... Vamos lá! Cheirinho é bom! Cheirinho de queijos! Atadakimasu! Vamos regustação! Eu vou começar pelo cheddar! Gostoso Bom Bom um pôr provolone Delícia Já foi aprovado pelo Pipi E vamos ver o Parmigão Parmigão é melhor Eu gostei mais do parmesão Pacate verde Depois o provolone e depois o cheddar Mas são todas deliciosas Mas o parmesão, nossa Uma delícia Vamos ver o que o Editor acha Esse é o cheddar É um salgadinho Que é excelente opção Para ter sempre em casa E saborear em diferentes momentos Produzido Com queijos De verdade Ele é assado e traz o sabor Intenso Do queijo De parmesão Nossa, esse do parmesão aqui É uma delícia Todos eles tem um sabor intenso De cada queijo Tem um sabor intenso de cheddar Do provolone e do parmesão Só que o parmesão É mais saborosa Eu gostei mais do parmesão Além de Muita cremosidade Ó Esse é o provolone Eu achei bom do cheddar Bom Mas não achei assim Muito assim bom Tá na medida certa Para Agradar todos os paladares Esse é bom também Mas não é ultra bom Parmesão Esse é mais gostoso Esse é mais gostoso Parmesão é uma delícia É ultra gostoso Muito bom Nossa Parmesão é melhor né É o melhor E Segunda provolone É Cheddar é o último É Cheddar é o menos gostoso Nossa Mas parmesão A gente já sente assim Na primeira mordida Hum Mas vale a pena Experimentar né Compre os três Mas a melhor De todas É o Parmesão né Parmesão É o pacote verde Esse é mais saboroso Depois é O provolone E depois é o cheddar Hum Experimenta Essa é a novidade Lá dos Estados Unidos Hum Não Estados Unidos É uma febre Isso daqui Lá foi aprovado Vamos ver aqui no Brasil Né Aí eu Se for para mim Comprar mais uma vez Eu só vou comprar Esse parmesão Mas gostoso Esse já na Primeira Bocada A gente já sente Né Esse é o Parmesão Parmesão é melhor É melhor É melhor de tudo Isso é ultra Gostoso Muito bom Gostou Então deixa aquele Likezão É Para mim poder Comprar ração Para pipi O au 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 Para os meus Miau Para os meus Passarinho Ajuda muito E Se inscreva no canal Quem não está inscrito E ative o sininho Para ser notificado E comente abaixo Quem experimentou O que achou Qual que é melhor Comente abaixo E Muito obrigada Por ter assistido o vídeo Que chegou até aqui No finalzinho Sore deu adiando Bye 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 Foi aprovado pelo Pipi Gostou dos três Né Não foi pipi Bye bye Tchau tchau Jané Tchau Tchau